O crime organizado foi atacado no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. 27 líderes de todas as facções criminosas violentas foram transferidos para três presídios federais, Mossoró, Rio Grande do Norte, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Porto Velho, em Rondônia. É o resultado da Operação Pulso Firme, planejada desde março, deflagrada às quatro horas da madrugada. Nós temos que mostrar ao crime que o crime não compensa, que o poder público não vai recuar mais. Nós vamos avançar, vamos estar presentes, vamos estar ao lado dos cidadãos, dos homens e das mulheres de bem, dos que trabalham, dos que produzem, dos que são ao lado do bem, dos que querem construir uma sociedade mais digna, mais justa, mais próspera, mais segura, mais feliz. Este é o caminho. E é fundamental o que aconteceu hoje aqui, é a compreensão de que só juntos nós podemos enfrentar o crime com êxito. Mais de 3 mil policiais de 19 instituições do Estado, União, Ministério Público e Judiciário participaram da maior operação integrada e planejada contra o crime da história gaúcha. Este deve ser um trabalho contínuo e permanente, tanto na integração, quanto na possibilidade de fazer o serviço que precisa ser feito para atender as necessidades da sociedade. E eu quero dizer aqui que não só como governador, mas como cidadão, meu papel aqui é de apoiar, incentivar e agradecer ou de ter gratidão pelo trabalho que vocês realizaram de uma operação bem feita, bem calculada, projetada e justamente com o objetivo, feito com muita seriedade e com muita responsabilidade. Legenda Adriana Zanotto